E a Amateur Bracket Sim, sim Na verdade, a gente vai fazer uma mudança agora A Amateur Bracket, a gente vai esperar os quatro que ficarem na Losers Pro Bracket, que eles vão se juntar ao pessoal da Amateur pra jogar de novo É, galera, isso Também tem o Rika pra chegar, né? Pra fazer as partidas dele, né? É, eu e o Rika Enquanto isso, a galera vai comer Acabou isso Que isso? Não, mas espera, calma Porque na hora de comer Ah, não, tá certo Então vamos começar aí, os caras estão banindo O Rashi mudou de boneca, o Yoshi também, eu não tô sabendo, velho É, agora o Yoshi tá postando no... o Shaker tá treinando no melee também, que é o Falcon Faz um tempo E o Rik e o Blackjack na verdade, ele começou com esse... É, do... eu ia falar de um... eu exposto do Link Faz umas duas semanas no turnê do Foca Tá jogando bem Tá fazendo as manobras com as bombas É, então, novidade aí pra vocês Mas só queria as manobras com as bombas Todas O cara é um tiro, velho Na verdade, as matchups que eles não conseguem ganhar, né? Game Watch Game Watch E... Mas eu acho... acho tipo o pior Nem que eles pareçam É Outro Game Watch Snake acho que beleza, acho que dá Ok, chegou 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 a... A operação do... A operação do... Da USP também Nosso menino com cabelo roxo E ele é o Rika Tô começando agora a ir apontando vocês de USP na da chat É, então... Já não veio a eles separar a gente tirando Então, o primeiro stock aí, ó... Nosso menino com o Blackjack Acho que o ARC Mais conhecido pelo pessoal da USP como Hashishi É Não sei por que, velho Por causa do sub-nome Por causa do sub-nome Por causa do sub-nome dele? É... na verdade é... 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 É H... Morro... A-I-S... I-E-H É tipo, é... RACE-E eu acho que vale RACE-E Aí parece um rachish e ele ficou Entendi Sensacional A galera é muito criativa Então, ó... O Yoshi conseguiu empatar a partida aí Os dois estão botando por dentro de alguém Os dois tem projeto legal É... É... Desperteu o lado alheio Vejo junto com o lado alho Tu é só pa... Não tá fixa com o lado alho Voa, boa! O принципе não... mó! Boa, boa! Boa, chape! Voltou Boa, boa! Você morre, mas você não morre. O especiário parece que vai morrer, mas não morre. Pode voltar que você morre. Caramba, o Yost tá... Tá legal, velho. Fala bem impossível de ver. Ah, eu também tenho uma informação aqui que em um dos torneios do Pocah o Yost jogou só de falco e ele jogou 2x1 com o tuleso. Quase levou. A Luiz tem um problema aí, sério, com a falca, né? É, o esquadrado. O esquadrado, ele caiu com o esquadrado. Perdeu pro... Tomou. Foi minha arma secreta ali, ninguém sabia. Arma secreta de improvisação na hora. Quem vai? Eu tenho certeza que o Bob me deu e falou Bo, vai lá e toca o esquadrado. Que o Leso vai chorar. Não, a pior decisão foi minha. Porque o Bob queria ir. Aí eu falei, não, mano. Vou botar o Bo de Falco que ele ganhou. Eu falei pra ele, não lembro... Duas vitórias do Leso contra o Bob. De Falco. Aí foi isso. 1x0. 1x0, Rashichi. É. Vamos ver o que a gente vai escolher. Ah, aí que vai ter uma toca de Char. Agora o Yosuke vai pegar o main dele. Vai combater spam com spam. É. Agora é míssil. É bomba com bomba. É míssil e... É flash com grapple. Como é que o Vokaku fala lá mesmo? Ah... O Charginbin é o... No Content. O Legan. O Legan. O Legan. O Legan. Pra quem conhece o Rock Show. Tá tudo velho. Ele é muito maluco que a gente conhece, galera. É. Estamos chegando todos perto do 30 já. Quer dizer que a nova... A gente é a melhor geração. Né. Uh. Ela dá uma Smash aí. Uh. Um tilt. Mais um da Smash. Valor isso ali pra voltar. Oh. Ah. Tô bom a Smash. Caramba. Aquela Smash forte. Tô bom a Smash. Tô bom a Smash. Tô bom a Smash. Eu acho que não tinha muita coisa aqui nem do Tonic não, hein. Hahahaha. Isso. Quando achei que lá longe eu não vi que voar nada, velho. Ah. O ar cara. Já nem testei que achei que aérea não tinha que jogar. Tô bom a ser. Oh. Mais um míssil ali. Tocou pra gelo. Não, não topou não É, acho que tem que trocar, não sei se é É Aquele link aí, do link aí da Muitas porcentagem, mais 4 slots Nossa, tem 2 slots, ah, tocou sim Tocou sim, é Então, devia ligar um super aí É Boa, up smash também é bom para matar Ele ficou esperando o nome Bom missile Caiu o charge beam Eita A gente não pegou o Zer A gente não conseguiu punir esse IP Uh Uh, bello charge beam Mais um missile A volta do host Ae 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 Se não tivesse soltado Ae 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 Ta vivo ainda Opa Agora to bom Ae 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 Beleza, eu acho que não tenho oportunidade de ligar até agora Só acho isso, porque eu fui desligar agora e tava pra baixo Mas, né, acontece Alô, alô É, sei pra tá lá mesmo, eu vou desligar Bem chateado com o que eu tava falando até agora E aí, o Yoshi empatou Vou levar a segunda partida Agora, será que o Clash vai montar ou vai chamar o Lucario? Eu acho que ele vai chamar o Lucario Primeiro tem que ver a Stage, pra depois ver qual começa o pronóstico do Yoshi O Yoshi O Yoshi Bonilla Final e... Vai jogar na Wario Land Vai ser na Wario Land Tio Nix Tio Nix, tá confiante Vai Acho que dá pra levação Vambora O 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